Cara, eu acho que... Bizarro. É uma sensação, assim, muito boa. Acho que só meu filho mesmo. É? Foi isso, assim. Eu fiz meu show. É um ponto mais rápido, mais alto da minha carreira. Foi meu show. Não senti... Um terço. Um por cento de tudo que eu senti quando eu passava a mão na barriga da Maria, assim. Uhum. Não senti isso. Mas isso, aquilo ali foi inédito. Foi uma coisa, assim, que, meu Deus, assim, por dentro você... Uma explosão. Depois disso, nada mais, assim, me dá um... E uma parada, assim. Eu fico ansioso, igual com qualquer pessoa, né? Uhum. Fico ansioso, mas... Eu acho que eu vi a coisa mais massa do planeta. E aí, ficou. Ficou por aí, essa... Esse negócio, assim, esse sentimento, assim. Eu prefiro não comentar, porque eu acho o assunto muito delicado. É, mas é... Faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte.